E aí, bicho? E aí? Meu porra Começou? Começou? Ali então, mano Bota ligando o grupo lá E aí? E aí? Que bicho, sai pra nada Ih, cala a boca aí, moleque Me respeitam na minha live, moleque Não sei se é arrombado aí em chão Olha a boca aí também E aí, apareceu aqui pra mim, ó Ranqueada mais squad boot Tá certo, é esse mesmo Esse aí, esse aí Uma boiá e... Mais do menos Vem então Vem então Eu não entendi nada Mais duas escolas Mando um link pra repolher Ele pirota no ouvido Que é isso Tá na live aí, né? Ah, é, né? Foda essa live Ninguém liga pra vocês Eles que estão assistindo Ih Me assinou aquele dia lá O negócio é o Gil morrer Pra ele clipar a nós Pode ser, pode ser Tem nada não O negócio é o Gil morrer pra ele clipar a nós O negócio é o Gil morrer pra ele clipar a nós Zero interesse, Gil Zero interesse se eu fizer live Não, 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 não Esse cara aqui embaixo Tem cara Deitei Tem um aqui, véi Deitei também E aí, apapá Em cima da casa tem Tem aí também, Lima Eu vi um aí Eu vi um aí A da Harry Potter, um de vida Aqui? Desce daqui? Não, não, lá no Lima Foi o que eu vi aqui Tem mais espaço aqui, mano Eu já vi ele tá aí em cima, então ele pulou Não, a última vez que eu vi ele tava em cima Ele pulou Lima, ele tá indo pra Rangar Lima Rangar, Rangar Ele tá indo pra lá? Tá, 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 eu vi Tá, 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 eu vi Pai de doente, mano Deixa o cara furar os motos Tá aqui, mano Não, eu vi ele correndo pra cá Foi o que eu peguei ontem, não E guardei, não Tem ninguém aqui, não Poxa, já que esse pivete correu, véi Vai se esse cara vai entrar na frente do bootzinho Vai lá, pegou o tiro pra cá Achou? Achou Achou Pai de doente 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 Mesmo Não pegou na fé Gê 06 Ya Mas tem bonito Pai Pai de doente Palais Um moleque vem até ficar assim Olha esses bootzinhos Vem atrás É isso mesmo? É. Parece nóis, né? É nóis, né? To the fuck. Bootzinho, bootzinho. Vê atrás, vê atrás. Fala. Tem que craguarita, tem que craguarita. É guarita? É guarita, não. Cala a boca aí, tá aí. Você não tá passando a call, não, lixo. Deitou. Vai dar o cu. Deiteitou? Nem ouvi. Deitei, filho. Fora de falar. Ai, ai. Só chora aí, filho. Vai passar no call igual ou... Ele troca. Tem a W aqui, ó. Pô, deixa aí pra mim. M, M, M. Não, 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 não. Sai daí. Vou deixar drocado aqui, ó. Ah, o Gil já tá... Ó o fã de pó de crema nesse aí. Não, tem que deixar pro melhor, véi. Não sabe nem jogar. Deixa pro melhor, véi. Não sabe nem jogar. Fica nesse aí. E... Preciso na Alp e ganho, hein. Preciso na Alp e ganho, hein. Peraí, velho. Peraí. Peraí. Listo. Hehehe. Ele tá com magos aí, mano. É um cara só. Acho que o squad desse carinha aí que eu tô matando lá já lutou aqui. Deve falar pra... Cuxinho no outro botão. Essa é desgraçada, deve sair pra lá. É, aí quem vai entender a nossa não se esclarece. O squad dele pra um lado e ele sozinho pro outro. É o lima no squad. Hehehe. Fogo. Que lixo, mano. Que lixo, mano. Foi eu por conta que matou, foi? Vai. Que lixo. Ih, é o hackei indo. Eu hackei. Fogo quanto tem ele aí. Fogo quanto, velho. Fogo quanto, velho. Tô atirando um pouco. Vem bala de SMG aí, bala de tudo isso aí. Tiago toda aqui já. Gente. Tcholo, tcholo. Cadê a agulha velho? Tcholo. Eita, bala de água. Tcholo. 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 Vamos aí... Copiar aqui... Vê mira aí também... Sobra no fala... Tem nada esse bicho... Tem o que? Tem um nada... Tem um nada, tem um nada... Sem mira... É o hack, é o hack Não, 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 não... O cara ficou muito miado... Cara, depois do lado dele já Subi... Vai ruxa só, vai ruxa só... Poxa, tem um lá que não faz nada Meu Deus do céu... Vai de boca pro cara, velho Dei capa de 69 nele Tá onde, gente? Tá onde, gente? Acho que é o hack, né? Não, não, não Não, não, não Caralho... O moleque joga muito, hein? Zou Tem capa de 69 nele ainda, Gil Relaxa, relaxa Não, não, não... Do outro lado, do outro lado, do outro lado Finalizou não? Finalizou não, dois tiros, velho Era outro tiro, velho Eita Agora o hack Eu dei dois tiros de 150 e não finalizou, mano Quero o hack mesmo Quero o hack mesmo Tô falando, filho Tô estranho, mano Não, filho 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 Ninguém Não, você Stop Se não é bom, por isso não morreu. Que malixo, mano. Eu peguei, eu peguei os carros que estão andando, porque eu peguei os carros que estão andando, porque eu peguei os carros que estão andando aí, e também tem dois tiros na boca. Olha aí, olha. Olha que rua aí, olha. Esse cara com camisa de ninja preto aí vai ter certeza. Eu já vi, eu já vi que tem um hackeado, só pela realidade. Eu vi dois caras de bootzinho, pelo menos um deles é hacke e o outro é trago. Qualquer que tem? Tá aliás que começou a tempo rápida. Eu já vi algumas partídas. Fui jogar no outro. Ah, mas teve um check-dance pelos 5 hacks seguidos, velho. O que o Prada tá falando? Sei não, o Prada é maluco. Tem cara lá na quadra. Veja essa casa do Harry Potter aqui, ó. Ruxa, 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 ruxa. Tem arma aí. Tô só na casa rosa. Eu achei que ele tá ralado também, velho. É por causa que eu olhei só por alguma coisa aqui. Só tem meu amontinho nessa casa. Olha ele lá, na casa do Harry Potter. Tô mostrando pra mim. Tem cara na casa amarelinha aqui, o Lima. Tem cara lá. Casaripota, onde tu tá aí? Posta, posta. Ai, ai, ai. Oxi, mano, essas calçosas. Meu Deus do céu. Entendi nada. Então, a gente tá com o amarelo. Dei, ó. Dois tapas. Que dia que você deu dois capas? Pô, abelão. Ah, no dia que você deu dois capas. O dia que você deu dois capas, eu posso jogar um tiro no outro. Dei um. Dei um. Coloca aí. Não, dei. Meu Deus, velho. Nem tô vendo os cara, velho. Os carinha aqui jogava bem, velho. Tem um batalhão aqui, Lima. 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 Calma, calma. Tem um batalhão aqui, Lima. Troca aí. Vai, velho. Cara, ia deixar o bicho morrer, velho. Tá trocada aqui, raro. Eu, nossa, aí eu jogava mal bom. Teve um. 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 O outro moleque. Dá, 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 dá. Tá no meu loot aqui. Ah. Toilice vai pegar, moleque otário. Pegou não? Não, porra. Se precisar de pegar, a gente pegava. Tem um padrão embaixo ainda, Gil. É? Tem um padrão embaixo ainda. Nem vi, velho. Tem mais não. Eu peguei. Ô Gil, mas que casa maior que cê tava falando? Da direita ou da esquerda, porra? Não, pai, eu tô com licença da casa rosa pra ele. O da de baixo tu pegou? Pequenininha, ele pegou e passou pra casa Harry Potter, velho. Deixa eu ver se tem aí. Ele foi rapidão, moleque. Ele gerou, velho. Eu acho que ele tinha uma movimentação boa mesmo. Eu vi foto na casinha amarela. O Marro Lima foi pra casa amarela e o cara apareceu. É, eu já virei na hora da casa amarela. Eu tomei costas, já... A Ruby jogava bem mesmo. Já tava vendo pra ele chocar aí. Cheira de três tirinhos, gel, três tirinhos, gel. Tô me rasgando. Eita, rasguei você. Colete três, né? Não estou sério não é, capa três. Sabe nem passar calça, velho. Confundi, cara. Pareceu um folete branco. Ele confundi colete com capacete, velho. Meu Deus. Pô mano Depois eu passo o link da live lá junto Eu mandei pro sei lá mano Tem quantos, tem quantos que eu esqueci de olhar Coloca no grupo, coloca no grupo pros caras entrarem Pô mano, calma aí Cara, o cara falando aqui que eu fui patrocinado pela Garena pra mandar o contato Mentira da porra Ele nem é assim que começa a ser patrocinado Um lixozão aqui, falando que eu fui patrocinado pela Garena Mandar o contato pra ele É, mas sim Não, não, vou mandar aqui Geralmente quando vem patrocínio pra você é por e-mail Não, primeiro você tem que conseguir uma quantidade de pessoas assistindo, tá ligado? Tem que ir na tenda da mesma parte Ah, o cara parou de assistir depois que eu chamei de lixo Acho que sou o deus, né? Papanão, oi, papanão Tem um embaixo, tem um embaixo Tem um doendo, é um doendo O cara na frente aí Deu o desse Deu o desse Tem um Tem um Tem um DT1, DT1, DT1 Tá já no limbo, tá já no limbo Vem Gil! Vem Gil! Vem Gil! Vem Gil! Vem Gil! Vem Gil! Mimim primeiro! Morri! Ah! Porque tava junto! Derrubou o toito! Não finalizamos aqui! Chegou o outro aqui! Tá salvando aqui! Que teoria do peito! Ah! Não mano! Dei! Dei! Marmel! Marmel! Ah mano, pra voce! Gente pra voce! Não era pro nós ter morrido esse corpo não, hein amor Não tinha deitado o outro, só tinha mais um velho Só o que veio mais errado tava sem gelo Maravil! Valgava pra H! Sita recolo! Fala! Só tinha mais um, velho Quero o toilet, velho Foi cagado Deixa eu mandar live lá no grupo, velho Mas não, meu Deus Olha os carinhos que não morrem K7 boladão K7 joga muito É o que levou nós três lá, aquela menininha Era hack não Sério não, olha aí pra você ver Só joga muito mesmo Deixa eu ver aqui Normal Padrão Busquei, velho Só vem muito errado Eu vi o gel verde Só que Eu falei que eu tava no gel verde, né? Mas tinha dois Tinha um embaixo e um em cima Pra mim, não tinha minha visão Não tinha gelo, velho Eu deitei um e cai pro outro Vai fatia mais um, eu acho Pô, ele tá miado, Jô Isso aí, dei capa de 90 E umas três de 22 nele Ele não caiu Eu nem escuto o card Eu nem escuto o card tá ino Ó a Carol, o ar me pedindo pra entrar no grupo Deixa eu entrar, pô Só bora Pro play, pro play Saiu, doido Isso aí, ela saiu, pô Então, eu tava conversando aí Eu acho que me excluiu Ah não, tá jogando Não saiu, já tá jogando Chamo o Rick aí, chamo o Rick, chamo o Rick Tem ninguém mesmo Agora sim Pra mal, o bicho tem a bermudinha Essa bermudinha é mó rara, filho Corre E aí, e aí Alô, alô É muito engraçado quando vê a voz dele, hein É o Stuart Cê do Luke 15 É o Pino, é o Pino É o Stuart Calma aí, isso não tá É o Pino Pera aí, ele não tá no grupo lá não, né O que é isso? Oi? Nossa, é que tem que pegar da escra de... de escrita Aí faz a ração assim Pega a escra do seguidor Pega a escra do seguidor Cadê ele? Tô começar a bugar o seguidor lá, velho Como eu falei Aquele negócio lá de... de seguir os famosos Eu não sei de seguir É, a gente vai comprar isso daí Eu tô trazendo isso aqui Tô só fazendo aqui, ó Ah, mano A gente tem que pegar pela meia nem cá, mano Olha o Shino, velho Isso tem capuzas aí Eu tenho medo, tenho medo Olha o Shino, cala a boca aí, mano Gabizinha lixo Olha o Shino, vai deixar, velho Relaxa com o Pino, tá meio de quase E aí, Pino? Sim A gente não tá preparando aí, velho Pino, Pino Cala a Pupia A opção Pino, né? Cala o Pino Pula aí, velho Pino nem comenta meus vídeos, mano, hein O que ele tá fazendo? Shinoz videos Shinoz Shinoz Manda mensajana privada, velho Vou cair nessa arma aqui embaixo, né? Ah, não, mano, eu li meu sempre quer cair numa arma aqui, ô, velho Esse lixo Não gostou Não gostou, vai embora Não, não, não A carinha pulou Aposto que não desvio, não, velho Na moral Deitei um Vim de boa Deitou ali Não é o mesmo espaço Deitei dois Vou pegar a costa, vou pegar a costa Eita, me salva aqui, velho Tá onde, ó, esse b? Tá aqui na parte de cima, eu deitei um aí, deitei um aí, deitei um Me salva um aqui, velho Me salva aí, velho O moleque tá aí Cuidado, eu não tento mais Acho que já salva um aí, tá? Olha isso, mano, o cara me derrubou aqui Boa, limão, boa, limão Tira o limão, tira o limão Tira o limão do squad, pô, e eu O time fala Só sabe chorar o celular, velho E aí, velho, o celular não tem o centro 2x aqui, ó Olha o chininho, velho Colete 3 aqui, zerado Era o que? Colete 3 ali em cima Tem cara aqui no Harry Potter da minha frente, mano E esse é o Harry Potter do lado de cá, ó Tô sem bala, sem nada, mas eu vou lá Eu não sei Deve ser mais de um, não, pão Tá aqui, mano O moleque sumiu? Tá aqui, tá aqui Eita Eita Me deu um kill O cara com medo de mim, ele pegou e matou Aí, aí, ô chininho, o que tinha que você foi no trem desse, chininho, seu bosta Eita Eita Esse chinelo aí, quer falar alguma coisa? Esse chinelo aí é foda, velho Eita Olha o Rick Olha o Rick Que cacau bugada, velho Olha esse Rick, cala a boca aí, moleque chatão Qual foi? Qual foi? Eita Eita Ele já tá bugado não Ele quer falar com nós Foi o Lima Foi o Lima que nadou, velho Mas esse Lima vai ficar direto, fio Bota uma hora nesse Lima aí Bota Tu vai embora, meu filho Ih, vou mesmo, vou mesmo Se você for embora, vai caindo Se você quitar, fica mais um no squad O que tava, vou quitar, vou quitar O que tava, vou quitar Ah, pede o J6 aí, ô Bra, 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 bra Ah, moleque, né Ah, não, o cara pegou a kill, hein Não, é porque ele tacou já, mano O cara tá descendo aí, mano Vai lá Cai, cai, cai Boa, boa, boa O Lima tá cover Eu tô cover Eu tô cover, relax Vai lá, Neyla Ah, ele vai falando que tá o cara Tá descendo, tá descendo Tá com o J6 aí, tá com o J6 aí Boa, boa, boa Valeu, valeu, valeu Dei capa nenhum Dei capa no gel Aquele gel de, de, de bomba lá Olha aí, a gente chama no Lima de burro aí Eu acho que é isso O moleque tá avançando Eu queria destruir o gel deles, mano Eita, foi mal O moleque Posso que ela tá avançando em mim aqui, velho Tão fazendo sanduíche comigo aqui Tem dois desse lado Hoje tava fazendo anime feita Hoje já tá aqui no El já Entrou, El, entrou Aqui, ó Tudo aqui, mano Dei capa no cara, velho Calma, ué, moleque Mano, eu dei capa em dois, mano Daho, mano Não tem 17 eu vou de prazer Não tem 17 eu vou de prazer Mano, meu filho Eu tô tomando 17 eu vou de prazer Na minha mão de cima Foda, Gil Foda, venho 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 O cara Esse cara desceu de bocão, só veio em mim, mano. Ixi, o Sinus chamando limba de ruim aqui, velho. Fodando. Fala qual que é isso, minha filha, ó. O ruim é eu, velho, todo bugado. Como é que ela deixou esses caras descer, velho, na moral? Tinha um que eu tava tomando lá de cima, tinha um cara lá em cima ainda, porra. Ah, velho, eu deitapando. Mano, eu deitapava de 117 nenhum e mais um, as duas de 22 não caiu. Fui rushar, acertei fogo que tava vindo atrás, dei capo de 89 e caiu, velho. Ah, tá lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima tem um, ilusão. Ficou o gelo, tô vendo. Tá de alto. Tá branco, tá de alto, tá de alto. Tá na antena agora. Tô sem gelo, tô sem gelo. Tem gelo aí? Tem gelo? Teu não, teu não. Dá as costas, Gil, agachando, pô. Pra gente botar, cara, se é só dois capos, você pega o que é preciso. Ó o Lima, ele, meu loucão. Vai dando agachadinho, velho, pra você pegar o que é preciso. Acho que o cara já saiu de lá, já. Pô, eu? Já saiu de lá. Um salve para o... para o treino de H.S. H.S. mesmo. Tá bom. Foi lá, foi lá, foi lá, foi lá. Meu Deus, o bicho começa a me xingar aqui. Se inscreve aí, lixo. O cara vai... Ele vai tá por aqui ainda, mano, esse cara aí. Eu tô sentindo, tio. Eu, ó. Eu tô, ó. Ah, o El tá off, mano. Eu ia mandar. Deve ter ido no WhatsApp, relax. Ele não morreu no local, não. Tô até mandando ele parar de chorar aqui. Tô com 10 kits. Tô com 10 kits. Tô com 10 kits. Tô com 2, mano. Acabei de achar ali. Mano, o cara aqui no rumo ao Harry Potter, mano. Valeu, valeu, valeu. Olha os caras todos dentro ali. Derrubei um. Tá bom. Finaliza, finaliza. Winner choro. Hashtag Winner choro. Esses caras, velho. Caralho. Tô sem gel, velho, pra avançar. Tô sem gel também. E os caras tá negativa. Cadê o gel, Rick? Olha o Rick. O Rick, Frank. Eles aí, Rick. Pega por baixo aí, Rick. Pega por baixo aí. Peraí, cadê os caras? Não tô vendo. Pô, e eu aqui achando que os caras tá na frente. Eu também, Crisinha. Vamos só. Poxa, você papou muito um aqui, velho. E aí, eu dei capa, velho. Sabe aí? Não, relaxa, porra. Ah, o Rick foi, eu vou também, mano. Relaxa, relaxa, relaxa. Pô, eu vou chorar mesmo. E aí, eu falei. Onde eu parei, velho? Não vai... O que é que tem um caro aqui? Não vai... Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Aqui na casa, lá em cima. Espera que eu tô aonde? Comigo, tá comigo. Piscar um cara sozinho. Ih, granada é God. Matou? Não. Sobe lá, sobe lá, sobe lá. Matei? Matei não, pô. Carro 98 bugado aqui, velho. O que cê tá falando aí, chinos? Eu não sei se eu ainda fico ouvindo esse cara. Não, não, não. Gabizinha, Gabizinha. Mamãe, Gabizinha, ele lava a linha, vai, esquece nós. Tem cara na guarda. Tem cara lá, né? Lobei um lá em cima. Eita, tô me enviando agora. Tô meio do lado, tô meio do lado, tô meio do lado Nada de fac Tá vindo nem mim, tá vindo nem mim, mata ele, viu, tá vindo nem mim Botou a gel Eu vou nele primeiro aqui, velho Quebra já, quebra já, quebra já, ele entrou, 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 entrou Tem que ficar na beirada só, você toma guarita Eita Assim você toma deira, assim você toma deira, assim você vai tomar deira Relaxa, ah não, velho, eu pensei que tava só a parte de fora, velho Falei, pô Ah não, velho O Lima só cai Cai por causa do Lima, velho Eu falei que não esqueceu uma dele, pô Caralho, lixo, velho Bora, Rick e Rob Estão baixando uns caras, velho Puxado insano Puxado insano Puxado insano Puxado insano E aí, tomou costa Morreu. De mão demais. Highlight, Highlight, Rick. Are we playing? What? Shinovilius. Shinobu. What? E aí E aí E aí Caraca Bora E aí 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 Eu não mato, não quero ouro que eu não sei o que eu faço Entrei e ensinou Entra o cara aí Highlight Estão embaixo Morreu É pra ruxar nos caras É pra ruxar nos caras É pra ruxar nos caras Ixi, não sai daí, ele tá em casa assim Ô Snow, velho Grico, bora jogar, Grico Entra aí Boiá, velho, boiá Não, não, não Compartiu a live, velho? Não, não, não Compartiu a live Tem quatro pessoas aqui É o quê? Perguntei se tu compartilhou a live Compartiu Bora jogar Bora jogar, Grico Grico nunca mais jogou Acho que minha cal tá baixinha no jogo Bom, mas agora dá pra tirar a ruxa Cal tá melhor aí, velho? Mais alto? Ai, ninguém fala comigo, velho Ai, ninguém fala comigo, velho Deixa eu... Tô pagando um pão, velho Tô jogando um pouco aqui, velho Que lixo Ih, Grico Tu vai jogar pança, não vai? Agora eu dei o meu Agora eu dei o meu Esse cara em que posição na outra? Ah, nem eu ainda Ah, velho Já nem era pra mim ter morrido Caralho Os caras também Parece que tinham Uns de tigelo, mano Vem descendo o gelo de lá de cima Tô embaixo Matador Cadê o Buya? Olha esse Greco, velho, caralho Buya é mais caro, mano Manda o Greco fazer os cosplays dele, velho De anime lá Tipo, eu trouxe uma foto Olha o Fabiano aqui Olha o Fabiano, velho Compartilha aí, velho Só as lindas Ai, ai O Greco postou uma foto lá e botou bem assim, né Ele todo preto e botou Hoje eu tô tipo dark, alguma coisa assim Hoje eu tô meio dark Ai, ai, ai Esqueci de comentar, né Deu o Snow, velho Deu o Snow, velho Deu o Snow, velho Deu o Snow, motion, velho Tô chamando ele e não fala nada, mano Cadê o Buya? Moleque bicho Moleque bicho Ele ainda liga pro Greco fala Quem liga pro Greco fala Quem é que liga pro Greco fala? Cala a boca aí também, ó Cala a boca aí, moleque Bicho Cala a boca aí, moleque bicho E essa cagada do... Calma aí que eu vou cagar Até agora Não, 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 não Esse cupino tá falando aí, velho Tem encarnamento, hein Dá DM na live Calma aí, calma aí É o quê? Deixa eu dar a DM aqui Deixa eu ver como é que dá, tu mini Pra quem? Puxando os vídeos Certo, cara O cara comigo aqui, porra Tô indo, tô indo Bora lá, gente Vamos aí, rapaz Depois tu dá o ADM, pô Bora ajudar os caras ali Mais um meu QE, mais um meu QE Vem que o cara tá com diária aí Oi, Fim Calma aí, Chino Já já eu te mando aí, velho Ah, velho Três capas nenhum ali atrás Atrás dessa casinha branca aqui, ó Vem comigo aqui, ô Tá perto disso de vocês aqui, ó Tô contigo, é Tô contigo, ó Aí Ô, Chino, mas... É da Booyah ou do YouTube? É YouTube, Gil, YouTube É, tá o sigilozinho aí no YouTube aqui O Nabu... O Nabuia também tem como Eu sei lá Entendo muito bem, né É no YouTube, é no YouTube É no YouTube Ó, próximo do Grecovai, hein Colete três Liberei a AWP aqui, ó Pra quem quiser Agora eu lembro o QE não, né Então o QE É, o bicho já vem igual doido aqui Ah não, foi de tudo Oxe, viaja em mim não, Messe Nossa Cê quer imitar cê falo Mas já falei já, velho Ih Só tinha um, ó Ô, Zé, zoa a mochila, eu levou três aqui Só tinha um, pô É outra mochila, tá indo daqui, ó Tem mochila atrás Tem mais um aqui também Comi, comi, velho Vou mandar o bagulho aqui Onde é que manda mesmo, hein? Cê clica em cima do comentário dele lá Em cima do negócio dele, aí vai aparecer lá Eu acho que vai tornar de mim, sei lá Ah, é mesmo Ih, agora o Chino é a moradora do seu canal Aê, Chino 100% agora Chino faz nada Pronto Chino, pronto Chino Quem que tava atirando aqui, era você Era eu Era eu Caraca, achei três gel aqui, velho Tá sem Tá sem Tô sem Tô sem Tô sem O dro... Quem é que tá sem Pô, velho Eu cocei pra escondição Aí eu corri Cheguei ele em mar Não acaliei, não Ih, o cara quer me matar na live, velho Pega dois aí Aí o Juan pega a DM E o Juan tem no time E o Juan tem na China E o Juan tem que me matar em campos Aê, se eu acho que é antes Que joinha Confia num no Chinosil, naoo Não Não nos meu avon Ihhh, tô sem planador É Não tem Esse preocupante Vem, velho. Vem, vem, vem. Cada 4k aí, velho. Tem um padrão aí baixando, hein. 4k perto de nós. Né? Quem é 4k perto da lane do choro? Lane do choro não tem pra ninguém, fi. Tem mesmo não. O que eu falar, velho? Tem um padrão aqui, ó. Eita, o Kreg. Vou jogar, o Kreg, vou jogar. Eu vou 4 já, ele vai upar. Não, tô upando. Esse é pra mim, esse é pra mim, esse é pra mim. Capão com let 2, velho. A calda esse moleque, velho. Capão com let 2, velho. Vai a calda esse cara, velho. Pino pegou lá. Deve ter outro aí na... Naquele, como é que fala? Container, pô. Iiii. Vou subir a pedra, tio. Tô a fim de descer lá não, velho, na moral. Ih, alá, alá. Ó os cara subindo aqui, viado. Oh, velho. Vou pegar a costa, Gil. Vou pegar a costa. Segura eles aí, Gil. Ai, dei capa de 37k aí. Tá subindo aí, tá subindo aí. Tô marcado aí, ó. Tá subindo de boca pra tu, Gil. De boca pra tu, Gil. Ah, mano. Parei, na moral. Cês me quebrem, velho. Ô, velho. Tudo bootzinho, mano, pra puxar. Bootzinho nada, viu? O nick dos caras, fi. Então, o que que nick tem a ver? Tá subindo. De capa de 78 aí, Pino. Nenhum. Não, não. Tem que ajeitar essa minha. Ele tá recuando. Ele tá recuando. Ele tá recuando. Ele tá recuando. Ele me deixou sozinho, velho. O que é isso? Fichar nos caras, velho. Meu Deus. De capa de 75. Nenhum que tava rushando nele ainda. Tá, mas o Pinesse aí feio, mano. Não. Bora aí, bora, Greco. Bora, Greco. Vai esperar o bicho morrer, ó. Toca com esse cara. Vai que tá, vai que tá. Bora, bora, bora. Entra aí, Greco. Entra aí, Greco. Boga. Ó, o velho que vai entrar aí, velho. O Lima saiu. Lixo. Falou que parou. Ah, velho, mas ele não podia até cair. Como? Na hora que nós morreu, tinha cinco no... O Rick morreu. Rolava o Gilberto de novo. Morreu. Tá mostrando aqui pra chamar. Manda alguém do grupo entrar lá então, pô. Sei lá, o... Ah, não. Tá bugado, gente. Tá mostrando que você... Pra chamar a tua ainda. Oxi. Manda alguém entrar lá do grupo lá. O Rick, sei lá. Renan, alguém. Pera aí, vou ver se alguém vai aqui. Manda alguém da live entrar então. Do Nick, manda o ID, manda o ID. Esses carinha joga até bem, os que matou nós. Vem dois na live, ninguém. Ninguém dá as cara, ninguém fala nada. Joga bem esses carinha até. A gente tá usando cabelinho azul. Liga a Kau aí, grego. Oxi. Né, bicho do lixo, véi. Chama o amigo do Vitor aqui, embora ele venha. Ei, cara. Ei. Manda alguém entrar aí, véi. O Gu, o Renan, só aí. Louquinhas, qualquer um aí. Ó, o Shino, o Shino, o Shino. Chamo o Shino, o Shino. Chamo o Shino, o Shino. O Shino, o Shino, o Shino. Senta aí, Shino, se eu tiver assistido nem esse aqui. O Shino, o Shino. O Shino, o Shino. O Shino, o Shino. Aceitou? Oh, ele tá aqui, pô. Ei, tá aí sim. É quase o Shino renovado. Quase pra aqui. Caralho, caralho, essa gabinzinha, um hack aqui ó, um hack aqui ó, um hack aqui ó, cara, parece que é hack mesmo, é hack, é hack, é hack, quase você, cadê, cadê, tapete, que aglossidade, normal, 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 tá não, tá não, tá não, tá não, sei não, viu, chinelo lixo, ó o lindinho, chamando chinelo de lixo, mano chinelo de lixo, não queria que eu não perca, pede velho, papo, 3 segundos na minha cabeça, meu chinelo de lixo, chamando chinelo de lixo, paro aí, mano, pode ter ideia, papo, parou porque lima lixo, tá ruim demais, velho, Na moral Só vai sair dizendo que ia cagar E até agora nada Tá meia hora cagando Lima é ruim Outro lá segura e morre Lima chorou, vou jogar mais não Vou jogar mais não Ei, não vai dar pra cair casa branca não Vai ter que cair parte de baixo Mano, agora que tem cara viu Falei em cima da arma Eita Nasquei Nasquei E nasquei Eita 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 Notem que Pega quase esse cara aqui Pega quase esse cara aqui Pega quase esse cara aqui Tem cara demais Não, não, não Não, não, não E aí, vocês vão subir? Como é que é? Não, tá doido assim Tô com o penal bem recuar Vou recuar, vou recuar Tem um cachorro Tem um cachorro É o zero de dano na GNI até agora Tem dois anos Tá chorando Tô de penal venda Mas tem um cara em cima Cuidado é que vão subir Ó, os cara tá trocando Os cara tá trocando aqui, ó Abaixa ele aqui, ó Numão direto Numão direto Eu dei um Coisa ali Finalizei? Tem um embaixo Tem um embaixo Mano Ah não Dei capa de 122 Tô onde? Eita Não, não Dei capa de 122 Na menininha, véi Ah, já, já matou Calma não Calma não Tem mais cara Dei capa de 122 nessa menininha aí, véi Pior que a gente escuta Não tem como não Eu não caio pro outro Tem cara em cima ainda, véi Tem cara de 122 Cai pra um carinha do lado Finalizando Hum Essa conta não Tô convocando Tô convocando Tem que pular Pulou? Eu não Entendi Eu tô sem arma de run Só pensei que tá de 122 Tá de 121 Pua eu acho Olha aqui, olha aqui Não vai de boca não Ei, tá a Gabizinha Como sempre foi o primeiro a morrer Olha esse Felipe Esse fiadinho Olha o cara que ele mandou Mandar salve Já sinto o leite no rego Olha os caras tutelando o xino, viado O 5 Ah, mano, o cara com a skin massa aí Nem um tutelando rio, nem um tutelando prato Olha o xino Olha o greco com 2 likes Tem quantos likes aí, velho, amor Ganhou meu like, velho Ganhou meu like, velho Ganhou meu like, velho Pô, mano, o cara não deu like, deu like agora, ó Ele tá de capa 2 aí, velho Capão Vou opar aqui, vem namorar Vai subir faca Vai barato Vai pra mais barato E aí que eu quero jogar, velho Eu vou ter que começar Já lá, se eu jogar, nem jogo Sem se descer Ah, mano, o cara pode ser Dona a menininha, pro meio de 3, pra outro Tira, vai derrubar Mano, ai tá, se eu for o balde ali A gente tá com os 3, né? A gente tá com os 3, né? Aquela menininha que eu dou a capa nela Tá com os 3, né? Aca, cê Eita 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 Eita, cara, bate no negocinho na frente. Eita, cara, bate no negocinho na frente. Eita, cara, bate no negocinho na frente. Vai lá. Mateu daqui. Eu vou me acostumar ainda com essa ciência aqui, velho. Vou tirar o cara que eu matei ali, véi. É o que? Ah, eu não ia pegar um... Parece. A voz do Xim tá toda bugada, véi. É o meu. Coro em três comigo, véi. Alguém quer... Vou pôr aqui, ó. Tá caralho, véi. Um negosinho. Tá tipo como se tu estivesse debaixo da água, mano. Tem um pequenininho, tem um pequenininho, véi. Iiii... Iiii... Ui... Agora eu tenho que te ver, véi. Live, Gré. Cara pedindo um brictinho live, véi. Iiii... Viu, ó. Ó o Victor te chamando de lixo aqui. Caralho na garagem lá em cima, mano, ó. Chegou agora. Tem? Tô em baixo. Vai lá, ó. Não agir agora não, viado. Fábio primeiro. Vou tomar três capas, quer ver? Cuidado. 150 nele. 150 nele. Olha lá Greg, portabilidade Greg. Que bigachinho joga bem. Não deu capa em 1 e 4 hein. Vai fino, vai fino, vai fino. Ó a granada. Tem outro, tem outro. São dois. Nossa. Na finalidade, quer ver? Olha lá, olha lá, olha lá. Deu capa ao Greco, deu capa ao Greco. Boa, levantei o, levantei o. Um. Um levanta, um levanta. Matou? Já não. Isso aqui ó. Cadê o buchinho? Deu capa a bala. Matei, matei capa até. Caraca. O Greco, filho. O Greco, velho. Brilho, colegas. Eu engelei, até engelei 3, engelei 6. Com vocês. Ah, tem. Ah, eu vim 2. Tá com 4. Gel, eu tenho 3. Valeu. Tem 10, tem 10. Mais um aí ó. Eita. Já tá cheio do gel. Tapa um pra mim aí também, velho. Aí ó. Cheio do gel aí, velho. Peguei, peraí. E aí. Sim, sim. Opa. Tô subindo bem aí, velho. Tô subindo bem aí, velho. Tô subindo bem aí, velho. Qual. Prova... 2 contato. Ok. Hm, o O que é que ele tá fazendo aí, véi? Caramba, cara O cara tá treinando nos três e cala o mesmo tempo O cara que é que ele fazia? Aonde? Pra carregar, bora, bora Bra, 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 mais um Matou? Não, cara Franquear, vou franquear Não precisa não, pô Tá, tá, tá de frente aqui pro Chino Tem um aqui, não tem não Viu um marcando aqui Pra agora, cara Olha o Chino, véi O cara é matador mesmo Olha o Chino, olha lá Olha o Chino Olha o Chino E aí O Chino deu até o lugar Bra, bra, bra Oiche Uma Ah Oche Ué, o Gil, tá gravando o granado A movimentação com a granadinha, normal Não desprecada de gel Iii, é a granada de gel, Dway De gel Olha aí, olha. Não, não, não. Não, não. Ninguém comentou mais nada, mas esse cara tá... Tá palha. Puxa, eu já era gritado que tinha cara aí embaixo, olha lá um bocado de loot. Um... Um... Caralho. Parece que tô lá na festa do Greco, mano. Tá louco. Caralho. Vamos lá, Léo. Vai ter negativo. Matou? Me limpou. Não. Negativo de volta. Fica aqui embaixo. Tem cara lá na negativa do negócio lá, mano. Vamos ter que limpar, vou ter que segurar o carro na mãe. Eita. Não já foi ali. E aí, Alginho. Vão ter que vir. Vão ter que vir. Estou desculando. Derrubei uma. Derrubei uma. Derrubei outro. Derrubei outro. Derrubei outro. Foi, foi. Agiu, RH só. Ih, três balas, velho, de algo só. Já era clipada, velho. Fico. Eita, mas esse cara, ó. Caralho, nice. Ó o escraalho, ó o escraalho. Deu B1. Finalizei. Deu B1. Deu B1. Deu B1, não. Quase finalizei de ter o LAL, mano. Ai. Olha o xílio, mano. Olha os likes do xílio. Peraí, agora vai mais um, ó. Cinco likes. Cinco likes já, velho. Caralho. Caralho. Nível 71, filho. Cê é louco. Vai se matar comigo, ó. O cara nunca parou de jogar na luna. Bora, Greco. Bora, Greco. O movimento tá feiçando, Greco. Feiçado, feiçado. A gente chega rápido. Boa, Greco. Boa, Greco. Boa, Greco. Boa, Greco. O que tá aqui? O cara é que fez. Ô, Luiz, brabão. Ah, que luta, tá ficando bem, velho. Tá foda, Luiz. Restore esse colete, ceboso. Quem é que restaura o colete, Vitor? Ninguém restaura, não. Uai. Rei do J6. Uai, cadê os caras, mano? Uai, os caras... Já me deixou de fora, velho. Esse cara me deixou de fora lá, mano, ó. Iiii... Cebosos. Que bug é esse, velho? Que bug é esse, velho? Que bug é esse, velho? O cara é invicto, Bahia Rocha. Manda ID aí, mano. O que é isso? É tu ID esse número aí, é? Vai dar uma foto. Ai, ai. Tururu. Eu tô falando com ele, velho. Eu tô falando com ele, velho. Fala aí. Ei. Quando tu faz live, grava a partida? Hã? Quando tu faz live, grava a partida, tipo... Em algum lugar aí? Ou não? Mano, só grava clipada, velho, que eu vejo. Tipo, ele clipa automaticamente. E como é que ele sabe a hora certa de clipar? Não, é, tipo, programado, pô. Só que, tipo, ficou meio estranho. Não, então, mas ele não faz a clipada. Como é que ele vai saber a hora certa de clipar? Aí vai comigo. Tipo assim, acaba a live e ele vai saindo um monte de clipada aí, velho. Que ele faz, velho. Tipo, um resumo. Um resumo da live. Ah, tá. Um resumo da live. Eu tô achando que tá clipando. Mas que massa, entendeu? Não, não, mas massa não. É tipo, aleatório, pô. Ah, tá, não. Tô perguntando se, tipo, ficar salvo na cunga live, entendeu? Pra casa... Pegar alguma parte... Algumas... Oxi, que burra é essa? Ih, pulando errado. Uai... Oi, casal, rosa. Vou cair pra... Ixi, parte de baixo também tem esquadro. Eu vou cair essa branca de trás aqui. Também. Ó, os caras estão... Agora a casa branca, dá pra... Dá pra dar pra... Eu apertei no botão de descer rápido, sem querer aqui, velho. Ih, opa, os caras estão lá em cima. Não, não, não. Sai, cara dessa aqui, velho. Não, 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 não. Oxi, tá. Ó, deixa o pé da índia. Crega, macho. Cagando. Crega, macho. Crega, macho. Não, mas... Você tá me ouvindo aí? Tô. Hã? Fica aqui, ó. Fica que ela congelou, mano. Não quer voltar, não. Fica que ela congelou, mano. Fica que ela congelou aqui, viu? Caramba, né? Cadê, cadê? Um aqui. Ah... Tomei com outro cara, meu amor. Salve aqui, salve aqui. Salve aqui, salve aqui, salve aqui. Ah, eu tenho um ouvinte. Tá zoado, mano. Congelou, mano. Vou ter que iniciar aqui, velho. Vem com a minha, com a minha. Vou subir aqui, vou subir aqui. Derrubei um também, derrubei um também. Salve aqui, Greg. Em cima, em cima, em cima. Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí. Vê cá, pão lá na... Caramba! Ah, mano. Ah, eu tô sem kit, velho. Tô sem kit, velho. Mal, isso? Tem kit, tem kit? Não. Tem cara pegando a casinha de baixo. Vão subir aqui, Greg. Tocou aqui, ó. Já vi um aqui. Tem dois. Vão subir, vão subir, vão subir. Deu barulho, né, velho? Ela tá bugada. Puxa! Puxa! Mósss. Eu bebei um deles ainda. Pra**** de ser bicho. Saca em vida, velho! Eu caidão, velho. Ah, não. Ah... puxa... Gabizinha saiu, véi Pô, parada, véi Ixi Primeira vez que deu isso, véi Tu tinha dado isso, véi Tu tinha dado isso, véi Chama o Felipe aí, chama o Felipe aí, não tem ninguém Cadê, cadê Cadê o Zico Alguizinho, barulguizinho Desenhebrado Infame a neguinha que deu a paginha aqui É suí, né, véi Pegou Pegou, fiado Ah, eu vou mudar de emulador de novo, véi Esse moda tá muito bugado Vem Gente, emulador brabo, emulador brabo Ei Oi É pra tu deixar a pistinha assim, pessoal Pô, será só É só do global mesmo esse cara, mano Olha lá Ah, as globais Pô, essa sala tá clássica, é? Tá clássica, mano Quita aí Quita aí Mano, tem nem pra ver isso Não sei Não sei Ninguém percebe, velho Cadê o Guizinho Tá faltando isso no Kip, tá velho Não, Greg quitou Não, ele quitou Ô Felipe, tá malo querem né pra ele aí Caminho, caminho, caminho. Vai sim, vai sim. O cara fica mandando eu pedir, mandar a salve pro Jacinto Leite, véi. Oxi, manda aí. É o Felipe, mas que bom. Tem que ser humilde, véi. Boa, agora tá certo. Tem que ser humilde, véi. Não ia aceitar não, véi. Mano, eu tava pro Jacinto Leite no Rego aí, véi. Ó o outro aqui, mano. Boa tarde, sou o Limbo da Garena. Passa seu número e estaremos em contato. Rapaz. Eu vou comendo, véi. Eu vou comendo, véi. Eu vou comendo enquanto trabalha, véi. Claro, véi. Oi, Gil. Fala tudo. Meu celular tá saindo, véi, pro lado, véi. A tela dele é colada, mano. Não sei como é que é, véi. Tá pegando, véi. Tá saindo? A cola? É, tá pegando. Já aconteceu isso no celular da minha mãe. Tá guardando pra ver, tô dentro do celular, véi. Só não forçar muito pra segurar pelo menos um tempo. Bora. E o Greco, véi. Porque ele tá sem o ato, creio. Que greco. Sai do banheiro, greco. Comprou outro Jeep, Greco. Ahhhh. Eita. Sei que é que tá falando aí, véi. Eita, leva até o lado de novo. Quem é que fica sem o ato, véi. É que fica sem o ato, véi. Vai do banheiro, Greco. Vai do banheiro, Greco. É que fica sem o ato, véi. Vai o que? Hoje ta vindo o cara sozinho Tem outro aqui É um duo mano Olha o outro lá atrás Tudo separado Vou cair em casa branca Vou cair em casa branca Vou cair junto Olha o Greco na live O que você ta fazendo na live Greco? E ai na hora? O que você tá fazendo na live? Tá meado Tá meado Eu nada ainda Eita caral Biche de doze Caral alguém levou uma balona de doze Eiii Cadê? Dei tem um O outro entrou ai dentro Gil Tô vendo ele aqui Tô vendo ele aqui Aqui Gil, ai Gil salvando Boa Gil Boa Gil O outro ta vindo de bocão Gil, pela direita ali ó Tô vendo Dá pra salvar, dá pra salvar Boa, jogou muito Ah velho, não deu pra salvar o Guizinho primeiro Salvei Caral 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 Mas eu nem vi o Greco morrendo Foi engraçado Esse aqui foi sair ali, vei na minha frente Tomou uma balaça de doce Caralho É quase esse cara de ver O greco vem nem cagando, o greco joga bem, peraí, 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 peraí. Tá aí, greco? Tá zoando, tá zoando. Joga a mão, joga a mão. Tem 40 aqui, ó. Tá aí, greco? Falou que tu cagando é melhor que em pé. Que que eu falo aí? O cara falou que tu cagando é melhor que em pé, filho. Ih, eu, ó. 40 aqui, mano. É que cague em pé. Ah, já tem. Tinha ali também, atrás, na casinha amarela. Calei, capa 3 também. E Scar aqui também. Vou de grosão, vou de grossa, vou de grossa. Ih, cara, adoro uma grossa. Olha o Snow na live agora, tá assistindo. Tu não, né, Snow? É Snow, pão. É, porque tem 3 aqui, eu acho que é ele. Um, dois, três. Ih, cara aqui, cara aqui. Todo lugar, viado. Tem um Will. Já era. Já era. Ah, não, mano. Só porque eu fui olhar o... Tá travado. Olha a granada desse cara, mano. Boa. Nossa, que descida. Fazer uma granada aqui. Acosta, acosta. Eu vou fazer uma granada doida aqui, só pra tentar... Fazer outra. Cadê o Pinot ainda nesse cara, velho? Morreu todo mundo, né? Morreu. Caralho. Tem esse fotinho de baixo, velho. Tem que botou dois outros. No lado esquerdo. Ai, ai. Cadê o Greco, velho? Cadê os comentários do YouTube, velho? Toda a live aí, Greco. Bora, Greco. Acabou, velho. Não sei se tu percebeu aí. Aí, já apareceu aí. Desci pro Platinum é três, velho. Peraí, velho. Peraí, velho. Eita. A calça com o Greco tá, mano. Tá aparecendo aqueles lags de ferro da academia. Você quer ter uma hora de live já? Deixa eu ver quantas horas de live já. Acho que ele tem quarenta minutos. É direito. Tu não jogou pra caralho. Quarenta minutos, ô. Quarenta e dois. Deixa eu te falar. É porque eu acho que tu tá pensando no tempo que nós tá jogando. Pra ligar mais de quando você começar a live. Caraca, vai perder inscrito, mano. E... Tava com quarenta e dois. Agora tô com trinta e seis, velho. Como assim? É, não. Acho que é bobo. Cara, que porra desse mesmo. Eu tava com trinta e oito. Tinha perdido quatro naquele mesmo dia lá. Aí, agora eu tô com... Trinta e seis. Que lombo. Quem tem que entrar no... Tem que entrar num grupo de divulgação, véi. Que quinacara de squad também, véi. Grupo de divulgação. O Bascal nãoフicar baixinho. Fazer... Passar a linha personalizada também. Tem que ter uma caixinha de arma, véi. Ganhou nem dar minhas caixinha de arma, mano. Tem uns dropzinhos também, esse aqui tem que ser parceiro da Gari, né? É melhor a sala personalizada, velho, te garanto Quando eu assistia a live na Nima era desse jeito, só saia procurando a sala personalizada Pra tentar ganhar alguma coisa, é, pô, os cara entra, só tu bota lá a sala personalizada premiada Tipo, o nome da live, dá umas três caixinhas de armas Eita Que bom pra... pra dar a conta Ajudado com o pé do mundo Que cobrei com isso falando Ai ai Derrumbeu na casa branca Três capas Arrumei três também Levanta ele aí Sem arma Sem arma Tem que ter, tem que ter capa e levei Tem que pegar a casa helipotter Sacoguizinho lá Aperte Tome um capão, mano, correndo Cara, tá meio estranho Cara, zoando não Também tomei, eu também tomei capa meio estranho, mano É um facilão Cara, é capa da miséria E tinha um com camisa de mestre, viu, né? Mano, não Eu acho que essa merda é hacker Acho que é hacker, viu, sem zoa, mano Não é nada, não é Não, não, tá estranho, tá estranho Eu falei bem assim, eu falei Vai ser que é esse Bota mais Eita, o cara aqui Eita, o cara aqui Olha o hack aqui, ó Jovei um Tá miado um, tá miado um Nossa, mano O que é isso? Fomos esmagados, fio É isso Não era hack, não O cara jogava Não, tomei um sustão, véi Isso é louco Ah, charme de roxinaga, véi Eu tomo ganho Vai tá espada na UI aqui Ai Deixa eu ver aqui Que choro, véi Isso aí não chorou, acabou o outro vídeo Eu nem tempo de pensar Ó o Gui, chega aqui, tu Ó, não te chamar mais não Vem cá Alguém da live aqui é vinho não, véi Isso aqui não tem ninguém Aquela hora lá com as criam morrendo, véi Aí ainda... Aí se morrer... Ave Maria Da ideia Kennedy Hum, tudo Vamos chamar a capuda aqui Bora ver essa capuda, véi Entra aí, entre aí Kennedy vai, mano Entra aí Pode entrar aí, mano Quem é Kennedy, véi Beleza É o Kennedy, véi Da rua, véi Quem é Kennedy É o Kennedy, véi O que vai logar aqui Quem é Kennedy Meu KDJ tá indo pro saco, véi Vai configurar aqui, né, mano O meu... Carreira... 2,50 Vai tirar só 2,72, véi Iiii Alguenzinho Ah, eu vou aceitar mais nada Não, não Agora eu chamei o cara Deixa eu ver aqui Deixa configurar a minha bagulha aqui Vai ter um túmulo Com isso Tem um salão na moral, jogando só pra merda. Cadê véi? Se tiver um vaqueiro aí, o negócio é ele. Não aparece mais ele aqui pra mim não, nem no Facebook. Cadê o Kenny aí, Kenny? Cadê seu mano? Demorando véi. Ele passou a ID, mandava convite na mão. não acho que eu tenho ele aqui deixa eu ver ai 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 É o Greco, não é sei nada. O cara tem que ser vaqueiro, mano. O cara quer mamar os boi, velho. O cara quer mamar os boi, velho. O cara já tá aí com sonda, velho, né, mano? E eu, ele tá cansado. Parece que eu vou jogar sete, tá, mano? Se eu vou jogar sete, então eu vou jogar sete. E aí, velho. E aí eu jogar sete. Vê aí se ele tá melhor aí, velho. Não tem como ver a visão, não. Vê aí, vê aí, vê aí. Tô vendo nada não, velho. Os caras tão mais embaixo. Eu tô perguntando como é que os caras tão, velho. Vê aí se eles não passam lá. Olha os caras aí, ó. Boa. Três capas em um. Três capas nesse aqui também, um amarelinho. Sem arma, sem arma. Três capas no outro. Nossa, levei todo mundo. Ei. É o Leão. Falei, falei que ia levar todo mundo. Falei, falei. O cara é Leão, Leão, Leão. Tão dizer que ia mentir. Aumentação é um minuto. Aumentação é esse nicho aí, velho. É ruim. E aí, a do dia já foi. Olha só bosta. Na moral. Eu sou choro. A cagada do dia já foi. E aí, tá escrito que eu não tenho a essência, velho. E esse Ronaldo aí? E esse Ronaldo aí, filho? Tá estranho. Tio Ronaldo, velho. Moleque é bom, velho. Tio Ronaldo, irmã do set, velho. O Ronaldo só queria matar uma espada, velho. Sonho dele. O cara que chama ele de hacker aí, velho. Tem 40 aqui, ó. Cadê? Marquei. Valei, já vou indo. Tem uma coisa que vai virar o jogo. Tem uma coisa que vai virar. 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 Vem com a picoarinha também Vem aqui, hein, Marcio? Também é ruim Tu confia na caldo greco, gente Mas é um rato, né, gente Confia na caldo greco Ainda vai na caldo greco, véi Esses caras, greco O Manoel Onde está bugando aqui, véi? O Manoel regaçando, véi Pegou fuck o seu Quem é pelo? Preciso não ir, né Vou subir fuck, véi, na moral Calma aí, véi Só lute essas casinhas aqui, véi Tem um nada, né Lute essas casinhas aqui, véi Ah, já estou, véi Iiii, tá chorando ainda, véi Claro Quem é que eu disse para as duas? Para as duas é boa Estas duas é boa Deixa eu pegar aqui o meu velho, Alex Mano, estou com duas coronha e três Sobrando Cuidado aí, amor Estou em fuck já, véi Estou indo, estou indo Alguém tem capa aí, véi? Ah, para o colete dez É, capa dois Colete oito e oito e oito e capa dois Up aí, up aí Colete três e capa três Deixa eu pá, deixa eu pá Iiii Iiii Caraca e boza Caraca e boza Eu falei que ia jogar sério Caralho Você pode jogar sério Vou jogar sério Eu quero jogar sério Eu quero jogar sério Eu quero empatar a dungeon aí Não, não, não É o bravo Nem dungeon me para, fi Tá bom Eiii Ó a dungeon aí Ó os caras, véi Os caras passam pelo barril aqui e nem explode, véi Que é um doente que explode o barril, véi Caraca Carinha O cara nem explode o barril Caralho, lixo, véi Eu pei mesmo, eu pei mesmo, eu pei mesmo E coronha três sobrando comigo, hein Eu pei Ih, cara de carro aí, Greg, na frente O leto cai com o lago Lá, lá, tá parado, tá parado Cala, cala Cadê, cadê Que é que é uma quebrada Poxa, um maluco aqui Não, ele ficou lindo E aí E aí No meio Vai xora pro arcanjo, véi O que é isso? O que é isso? O carinha parado aqui Não, esse aqui é meu caralho, pelo amor deus Sem arma ainda, meu bichinho Cadê o que tava aqui em cima? É isso aqui, não é não? Oxe, era? É isso aqui, eu acho, é o bichinho sem arma Paradinho Apresenta aí, vaqueiro Felipe falou Aqui ó Dropei coronha 3 aqui Dropei coronha 3 aqui Ai, velho, o greco Tá zoando-me aqui, eu vendo as chineus voados Quem que zoa aqui eu, velho? Meu Deus Perdão de 20 Dropei coronha 3 aqui Que que não sai, cadê? Que que, velho Cadê a coronha 3, velho? Eu acho que o grecão aí pegou, deixa o bichinho É o grecão É o grecão, velho É o grecão, velho É o nome de traveco É o nome de traveco, velho Capão ainda, velho É o grecão, grecão É o grecão É o grecão É o grecão Do nada o grec lá baixinho Tem ninguém aqui nada, velho É o grecão É o grecão Cala aí O macro tá funcionando de boa, velho O macro, tem que usar o macro Vou no drop, mano, drop É o cara aqui Eita, ele é piso Morri É o squad, velho Tá fora, tá fora Arralpado Pô, tenta me salvar aqui Um, velho Estou em cima, estou em cima Vem, Kindy, vem, Kindy Derrubei um, derrubei um, derrubei um Derrubei um aí na casa Vem, Kindy, vem, Kindy Derrubei, derrubei, derrubei aí na casa de casa S Boa, 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 boa Tomei de novo, Costa Estou indo a casa Da cover, da cover Da cover Pulou Deitei um Finalizei já que eu tô Tô rindo, tô rindo Deitei dois Nossa, minha sensita muito ruim, velho Vou tá correndo aqui Finalizei Tem dois caras, tem dois caras Derrubei aqui Tomei lá de baixo Eu só fiz um quadrozinho Amigo, velho Oxê E não tá aqui Eu derrubei ele Nossa, mano, a sensibilidade Esse negócio tá muito ruim, velho Tem cara em cima Outro squad Outro squad Outro squad Ah, não, bota gelo aqui em mim Aqui, Greco Aqui, Greco Se fosse não, salva aí Dá pra salvar, eu acho Acho que você não prendeu, viado Vai ficar preso, eu acho Fiquei preso, Greco Fiquei preso, Greco Fiquei preso Ah, você, você Você, você, você Você, você Você, você, você Bota, bota Bota, bota Na porta, na porta Na porta Ave Maria Doido Graças Eu sabia que o Greco ia me prender no gel, velho Antes dele voltar, eu falei Vai me prender no gelo, Greco Ah, não, mano, essa sensibilidade Tá muito zoada, velho Tem ninguém de P40 aí, não, velho Na moral Cara, mas eu regaço aí de dorzinha Tem de dor Pô, eu vou só essa, velho Na moral Quando eu vou só essa Eu vou só essa Eu sou essa Eu sou essa Que cê Cadê? Eu sou esse Eu sou esse Eu sou esse Eee, peidou, peidou Aí eu vou ver se abaixo Foto do Slate, mano, mano, você tá muito bugado. Olá, 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 olá. O cara está descendo. O Tzinho, mano. Tomei aí, eu vou ficar de boca. Oi, Light. Opa. Oi, Light. Ih, é hack, na moral. Morreu pro Romero. Era aquele Romero lá, você viu? Também tem um capa muito estranho, velho. Capadastro. Dá like pros caras aí. Ah, é, também. Dá like pros caras. Bora, Greco. Vai ser o nome, Greco. Boa, Greco. Vai ser o nome, 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 Greco. Boa muito, boa muito. É louco. É o cara que morreu, mano. É o cara que nós morremos. Nossa. Choramos pro Ronimar, velho. Meu Deus. Meu Deus. Eu parei, eu parei. Ronimar 12, Ronimar 157, Ronimar 11. Ô, nick dos caras, mano. Falou, galerinha da live aí. Valeu. Estádio tem mais. Ah, eu não parei. Eu parei, velho. O blister que tá muito ruim de puxar a mira, mano.